Eu não sou diferente. Não era o intuito do professor Diniz, que é trabalhar bastante, então eu cheguei pronto pra isso. Graças a Deus eu fui feliz de ter feito com o título. Como foi o Jornal de Fla-Flu, pegado no jeito que foi, pra cidade dessa maneira, foi um clássico diferente pra você? Sem dúvida, é meu primeiro Fla-Flu. Tô muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar participando desse momento. Espero que venham muito mais e mais gols. O autor do gol, Ronaldo, e esse menino vai entrando pra história. Olha bem, só pra que o nosso... Ganhar com essa taça hoje, que é um bom presságio de fome, né, as coisas doas, não é? Cara, é sempre importante estar vencendo, né, tem o troféu a levantar agora. A gente sabe que tem uma pequena vantagem agora nas semifinais, e isso também é bom. O importante é que o time tá crescendo, tá evoluindo. A gente sabe que o campeonato ainda não acabou, mas a gente deu um passo bom. Todo mundo queria esse primeiro lugar na primeira fase, e a gente conseguiu isso, tem que ser valorizado. Qual a importância de ter passado em primeiro e poder ter a vantagem de dois resultados iguais nas semifinais? Cara, semifinal é sempre complicado. Ano passado a gente foi campeão, mas a gente passou pra final por causa de uma vantagem assim. Então é bom contar com qualquer vantagem que seja quando os times são bem iguais, né? Sempre times bem competitivos. A gente fica feliz por essa vantagem e a gente espera estar na final do Carioca. Obrigado e parabéns. Tivemos, como você disse, o primeiro tempo muito forte, intensidade, controle, encurtando bem o campo. Infelizmente na segunda etapa não conseguimos fazer o mesmo. O time do Fluminense também veio muito forte. Jogadores muito ofensivos, onde preencheram muito a nossa última linha. Isso dificulta bastante, porque nos faz correr muito pra trás. Infelizmente em duas jogadas isoladas eles fizeram dois gols, foram felizes. É difícil até falar nesse momento. Sabemos que o momento não é favorável pra nós. Mas a gente precisa continuar trabalhando. Repetir o nível de jogo que a gente fez no primeiro tempo pra que a gente possa sair dessa situação. O que você encontrou dois anos, fez o seu segundo jogo, se eu não estou enganado, 90 minutos. Foi muito bem hoje o jogo. Você está 100%, você está bem pra essa temporada. A gente está ouvindo aí o Rodrigo Caio falando nesse momento, com a reportagem do Banco Esportes. Eu me sinto cada dia melhor. Foi um longo processo, então tudo tem que ser feito com muita calma. Eu sou um dos caras que mais quero estar dentro de campo, mas eu tenho que entender que em muitos momentos eu tenho que respeitar o meu corpo. Mas estou me sentindo bem. Isso é o mais importante. Hoje tive uma oportunidade de entrar, poder ajudar a equipe. Infelizmente não saímos com resultado positivo. Mas a única forma pra gente sair dessa situação é colocando a cara, é trabalhando, é vindo aqui toda quarta, todo domingo e dar o nosso melhor. No momento, em algum momento as coisas vão melhorar.